Ouvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você que está em casa, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está pela TV Canção Nova, pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Eu, Padre Bruno, aqui de Brasília, para todo o Brasil, dentro do acampamento Combatentes na Oração. Quero pedir que os irmãos de comunidade que estão ao vivo rezem por esse momento. Peço ao nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, que nos acompanha, que me abençoe daí da sua casa, de Cachoeira Paulista. Aqui estamos fazendo a missão acontecer. O que aprendemos e o que temos aprendido com o Padre, de uma vida de oração, de entendermos que os combates fazem parte da nossa vida e da nossa história. Como seguidores de Cristo, nós temos que saber conduzir todas as coisas. E todas as coisas são todas as coisas. Eu não tenho pretensão nenhuma de trazer novidades para você. Porque eu tenho certeza absoluta que desde o dia de ontem até hoje, com as pregações do Pedro Roberto, da intercessão da sua mãe, do Santo Terço, aquilo que o Padre Roger Araújo trouxe para nós, da simplicidade, da docilidade de Maria, do coração de criança, tudo que nós fomos sendo conduzidos. Nós entendemos que nós precisamos ser combatentes, ter uma vida de oração, a força da oração, combatentes na alegria, combatentes na fé, combatentes como Maria. Então, nessa tarde de domingo, finalizando as pregações, porque nós vamos finalizar com a Santa Missa. E a Santa Missa é o momento mais sublime. Eu trouxe algo muito forte para mim, porque nós falamos de combate, nós falamos de oração, nós falamos de como ser uma vida e como fazer uma vida de oração, com a força de Maria, com a presença do seu Imaculado Coração, clamando o Sagrado Coração de Jesus. Mas me envia a seguinte pergunta. E a pessoa que já teve uma vida de oração e deixou de ter, as retomadas que eu, Padre Bruno e você, precisamos fazer? O que é uma vida de oração? Porque a gente pode, às vezes, sair desse acampamento com propósitos grandiosos. E é preciso entendermos que, na simplicidade, Deus age e Deus faz. A maior oração, a força da oração está na verdade proclamada. Padre Bruno falava ontem. Uma das maiores dificuldades de quem faz o propósito de iniciar uma vida de oração é a perseverança. Eu já falei e preguei muitas vezes sobre isso. Inclusive, eu escrevi sobre isso. A perseverança é o segredo dos fortes. Eu usei do Antigo Testamento ao Novo Testamento passagens bíblicas que nos levam a ver a perseverança daquele, dos profetas, daqueles que viveram o anúncio do Evangelho. Então, uma das maiores dificuldades e dificuldade é a dificuldade. É de quem faz o propósito da vida de oração é a perseverança. Porque a perseverança é o segredo dos fortes. Inclusive, dentro do acampamento Livraínos do Mal, há dois anos atrás, eu pregava sobre isso falando que o que faz o leão o que faz o leão ser o rei da selva é a perseverança. Porque ele não desiste. Então, para a nossa vida de oração, é preciso perseverar. E aí eu escrevi o seguinte, começar não é fácil. Porque a gente, às vezes, fica imaginando o que fazer. Aqui não irei falar nada contra a A, B ou C, mas se vai começar com a novena, se vai começar com isso, se vai começar com aquilo, com o livro. Então, começar não é fácil, porque é um turbilhão de coisas. O que vou fazer? Tem pessoas que até perguntam, Padre, eu falei ontem, me ensinam uma oração forte. E não existe oração forte. Existe oração do coração. Então, o dar o passo inicial é um desafio. Persistir na oração ainda é mais difícil. Todas as decisões na vida necessitam disciplina. Caso contrário, estão condenadas ao fracasso. Disciplina nos leva à santidade. Eu estou aqui nos estudos de ATV Canção Nova. Na minha frente está irmãos e amigos da comunidade num grupo reduzido. Um deles moramos juntos na mesma casa, o Leandro. E ele sabe que quando nós iniciamos a quarentena, uma das coisas que na nossa casa fiz questão de viver foi a disciplina de horário. e pelas vezes que eu não entrava no horário, eu era o primeiro a dizer, Leandro, temos que estar atentos. O não acordar no horário certo hoje já me deixou. Então, a disciplina, então nós tínhamos horário de acordar, o horário do café da manhã. Uma das coisas que eu falava para o Dom Marconi, que muito me ajudou neste tempo da quarentena, com a capela online em São Bento que nós fizemos aqui na missão, foi o ter disciplina dos horários da Santa Missa. Eu não celebrei a missa no horário que eu queria. Eu celebrei as missas no horário que foi proposto. Nós fizemos uma agenda, um calendário. Então, tínhamos horário de lives, horário da transmissão da Santa Missa, horário do Santo Texto, aquilo me ajudou na minha vida de oração. Então, a disciplina, ela é essencial. a disciplina em tudo, do acordar ao dormir. Na vida de oração não é diferente. A mesma disciplina, perseverança e fidelidade. Aqui não quero dar receitas, o que fazer, como fazer. Mas eu anotei alguns tópicos. O primeiro tópico eu quero que você tente entender. O primeiro tópico, o primeiro passo, a primeira direção a ser dada é adquirirmos a consciência da importância da oração. Eu não vou rezar porque é uma obrigação. Eu não vou rezar porque eu sou padre e eu preciso rezar. Eu não vou rezar porque o padre fulano mandou eu rezar. Eu não vou rezar porque eu sou de uma comunidade e eu preciso fazer as práticas daquela comunidade. Não! Eu vou rezar, eu vou fazer a minha vida uma oração porque é importante para mim. Então, o primeiro passo é adquirirmos a consciência que a oração é de fundamental importância. Então, se eu sei que ela é de fundamental importância para mim, eu já vou trazê-la no meu coração com algo diferente. Então, em nossa vida espiritual, em uma vida orante, numa alma que procura estar atento, se ela consegue entender a consciência, eu preciso da oração. Deus permanece fiel ao nosso lado. Nós, contudo, afastamos-nos dele e da sua presença. E uma vez afastados, peregrinamos sem rumo, não sabemos para onde caminharmos e nem qual a direção correta para os nossos passos. uma vida de oração fecunda, nos devolve ao porto seguro da nossa caminhada espiritual, que é o próprio Deus. Então, eu tomei a consciência da importância da oração. Então, esse é o primeiro passo. Vou caminhar para o segundo passo. Adquirindo a consciência da importância da oração na minha vida. Na minha vida. Eu preciso, tendo essa consciência na minha vida espiritual, eu vou dar um segundo passo, que é a decisão. Eu tomei a consciência e aí eu vou me decidir. Tomei a consciência da importância para mim e aí eu vou me decidir a ter uma vida de oração. A Canção Nova prega muito sobre isso. Nós aprendemos com o nosso Pai Fundador. Inclusive, documentos da Canção Nova escrevem sobre a vida de oração dizendo ao ritmo da vida. É muito difícil você ver um membro da comunidade Canção Nova que não tenha no seu bolso um tecinho. Nem que seja no punho aquele de uma dezena. Nem que seja no dedo. É muito difícil. Ah, padre, mas muitos têm no bolso e não usa. Não é da sua conta. Faça a sua parte. Né? Não é da sua conta. Faça a sua parte. Se está usando no bolso como um objeto como é ele com Deus. Mas eu tenho certeza do que estou falando. Nós aprendemos e nós rezamos. Temos buscado fazer uma vida de oração. Tem pregações do padre Jonas ele falando da oração em línguas que ele faz até dentro do banho do banheiro rezando. Ele tem consciência e ele tomou a decisão. Então o primeiro passo é tomar a consciência da importância. O segundo passo é dar a decisão. No início meus irmãos vão surgir mil e uma coisas até mesmo e tituladas mais importantes. Mas você tomou a decisão arque com as consequências. Não mude. Não desvie. A decisão requer coragem para avaliar quais são as verdadeiras prioridades para o nosso bem-estar espiritual. Muitas demandas da vida diária que antes não eram tão importantes surgirão como necessitados e prioridades urgentes para o momento presente. Meus irmãos uma das coisas que eu tenho certeza absoluta que nessa quarentena nós aprendemos que nem tudo que nós vivíamos era tão importante assim. Nem tudo. Quantas coisas quantas coisas que nós não fizemos e que estamos aqui vivos mas a oração ela não pôde parar. Ela é importante. Ela é primordial na minha vida. Então eu dei o passo do entender que ela é primordial criei a consciência tomei a decisão vou para o próximo passo uma vez decidido e dedicado a esse momento eu preciso seguir firme a escolha do tempo da oração porque se é o ritmo da vida é claro eu rezei estou rezando ao ritmo da vida mas eu preciso ter o meu tempo de oração e que exige várias maneiras várias formas seja pelo estudo da palavra seja da oração do santo terço seja do momento da santa missa seja um momento de adoração mas uma vez que eu tomei a consciência e reforço adquiri a consciência da importância da oração dei o passo seguinte da decisão de orar de rezar plenamente eu entro de cheio na escolha do tempo e aí disciplinado com a consciência formada eu vou dar o tempo devido porque eu sei que eu preciso de uma vida de oração eu não sei qual foi a pregação mas o padre Jonas está acompanhando e ele sabe bem o que ele falou certa vez o padre Jonas falou assim eu não posso dar a Deus o meu resto eu não posso dar a Deus o resto que eu tenho de um tempo nós temos um dia claro que das 24 horas nós sabemos que uma boa parte desse tempo tem os trabalhos as atividades tem um momento que nós não temos como porque digamos que você acorda às 6 horas amanhã 5 horas amanhã e vai até a meia noite então a gente sabe que da meia noite até as 6 horas aquelas 24 horas tiram aquelas 6 horas não é plena das 24 horas mas do seu dia do acordar ao dormir eu preciso dar o tempo devido a Deus porque eu preciso eu preciso de rezar eu preciso escutar a Deus a canção que os meninos estavam ministrando fala assim se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus sim mas é preciso que eu ore é preciso que eu faça a minha oração que eu me coloque em Deus que eu me coloque com Deus que eu viva a plenitude entenda que a oração é uma necessidade vital ou seja nenhum de nós podemos viver sem oração e até aqueles que não oram não rezam não clamam a Deus buscam a Deus de outra maneira mas estão também buscando uma oração porque a oração ela é de maneira vital necessidade vital da nossa vida quando eu escrevi o livro Lutar Sempre Desistir Jamais na página 106 eu escrevi assim a oração é uma necessidade vital bendito seja o Senhor porque por tudo que estamos vivendo percebo que Deus está fazendo um caminho de perseverança e determinação para todos nós os capítulos e aí eu falando desse livro os capítulos estão se cruzando e vejo cada vez o momento que vamos assumindo a necessidade de sermos homens de oração para enfrentarmos o combate a luta que travamos para não rezar é grande as dificuldades que trazemos para desistir são inúmeras mas a vida de oração nos ajuda a permanecer em Deus a oração é uma necessidade vital na minha e na sua vida o catecismo da igreja católica diz a oração e a vida cristã são inseparáveis para que se mantenha viva em mim a chama da fé é preciso fortalecê-la pela oração a oração a oração é um ato de amor a Deus e uma experiência de amor com Deus é possível viver uma vida contínua de oração em meio a correria do nosso dia a dia eu quero reforçar isso aqui é possível porque para muitos que dizem padre eu não tenho tempo olha eu sou super ligado nas mídias sociais nas redes sociais tem o Instagram Facebook Twitter tem agora até o Youtube que não estava sabendo fazer ontem eu fiz um vídeo a Ruanda me ensinou em breve vou fazer ao vivo estou nesse meio mas dizer que eu não tenho tempo quando a gente se divide a gente tem é disciplina é horário é regra mas é preciso entender que eu posso fazer toda a minha vida uma oração e toda a minha vida é toda a minha vida então é impossível viver uma vida é possível viver uma vida contínua de oração em meio a correria do nosso dia a dia é possível é preciso que nós nos determinemos o catecismo da igreja católica continua nos números dois mil setecentos e quarenta e três e dois mil setecentos e quarenta e quatro orar é sempre possível o tempo do cristão é o de Cristo ressuscitado que está conosco todos os dias sejam quais forem as tempestades o nosso tempo está na mão de Deus é possível mesmo no mercado ou durante um passeio solitário fazer oração frequente e fervorosa sentados na vossa loja a tratar de compras e vendas até mesmo cozinhando olha eu disse esses dias até cozinhando você pode me perguntaram o padre nas lives que o senhor faz eu posso estar em oração eu disse olha se for o terço faz com gosto pode rezar o terço fazendo ali a sua janta preparando o seu almoço eu disse a única oração que nós não podemos estar fazendo outra coisa é na santa missa que é um momento sagrado e sublime não que o santo terço não seja sagrado mas ali eu posso fazer ele no ritmo da vida mas a santa missa não eu tenho que estar ali totalmente presente totalmente inteiro e a adoração eu não posso ver uma adoração pela televisão é por uma live e querer fazer mil e uma coisas não é aquele momento para adorar a Deus para rezar para estar em sintonia mas aqui o catecismo disse que uma vida de oração até cozinhando orar é uma necessidade vital a demonstração do contrário não é menos convincente se não nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo recairemos na escravidão do pecado ora como pode o Espírito Santo ser a nossa vida se o nosso coração estiver longe dele nada igual ao valor da oração ela torna possível o impossível fácil o que é difícil é impossível que o homem que ora caia no pecado quem reza salva-se de certeza quem não reza condena-se de certeza isso não é o Padre Bruno que está falando é o catecismo da igreja católica os números dois mil setecentos e quarenta e três dois mil setecentos e quarenta e quatro aí eu escrevo dizendo a oração realmente é uma necessidade vital devemos rezar em todos os momentos da vida ou seja fazer a nossa vida uma vida de oração por isso a constância é preciso nós exortarmos diariamente e aí a graça do combatente nós que escutamos do combate da oração decorrer de todo este final de semana nós entendemos que a oração é a arma fundamental o que está lá em Efésios capítulo 6 revestir-vos da armadura de Deus para que possais combater o bom combate pega comigo a palavra do Senhor que está em Hebreus capítulo 10 Hebreus capítulo 10 versículo 32 pega comigo Hebreus capítulo 10 versículo 32 a palavra diz assim Hebreus capítulo 10 versículo 32 lembrai-vos dos primeiros dias quando apenas iluminados suportastes longas e dolorosas lutas ora apresentados em espetáculo debaixo de injúrias e tribulações ora solidários com os que assim eram tratados de fato compartilhastes os sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais saudável não abandoneis pois a vossa coragem que merece grande recompensa de fato é preciso que persevereis para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que ele prometeu nós cantávamos no início isso né há uma promessa que quer se cumprir bem suave assim ó há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós é o próprio senhor quem diz é o próprio senhor quem diz pedi e receberei nenhum mal irá resistir os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres nesse lugar a promessa de Deus se cumpre há uma promessa que quer se cumprir amados não abandoneis pois a vossa coragem que merece grande recompensa de fato de fato é preciso que persevereis para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que ele prometeu a minha vida de oração vai me ajudar a entender que as promessas de Deus se cumprirão vai fazer eu não perder o foco isso mesmo e quantas vezes nós perdemos o foco quantas vezes nós nos desviamos porque nós fomos perdendo a alegria fomos perdendo o entusiasmo fomos perdendo a fé porque a nossa vida de oração foi como que esmorecendo e a palavra fala hoje não abandoneis a vossa coragem sim se a necessidade de parar de tomar fôlego como eu até disse ontem até um passo para trás nesse momento não é desistir não é apenas respirar para pegar o impulso para ir mais para frente a vida de oração vai nos ajudando a entender isso e a palavra fala não abandoneis pois a vossa coragem que merece grande recompensa de fato é preciso que persevereis para cumprir a vontade de deus e alcançar o que ele prometeu porque ainda bem pouco tempo e aquele que deve viverá e não tardará o meu justo viverá pela fé mas se esmorecer não me agradarei mais nele nós não somos desertores para nossa perdição perseveramos na fé para nossa salvação nós perseveramos na fé para nossa salvação ou seja eu preciso da oração criando a consciência tomando a decisão arrumando o horário devido eu vou entendendo que isso tudo me fará perseverar numa busca de santidade numa busca de desejo de deus em acertar em fazer as coisas e olha começa de pequeno viu esses dias eu falava com uma mãe ela dizendo padre até viu padre Roger Araújo agora pela manhã quando ele falava do tempo que as nossas crianças tinham texto na mão recebia dos seus pais a bíblia infantil e hoje cada um com telefone com tablet com o tempo e até mais fácil para o menino parar de chorar antigamente para parar de chorar tacavam a chupeta e mostravam a havaiana hoje se mostrava em Maria vai dar o tablet para o menino ficar parado calado é mais fácil e ali eu uma mãe perguntou padre está tão difícil nesse tempo fazer os meus filhos rezarem aí eu perguntei você está rezando? porque se você reza você mostra e se você mostra a graça de deus acontece faça a sua parte reze o texto chame quantas famílias eu tenho recebido neste tempo de pandemia que tem se juntado às dezoito horas para rezar o santo texto quantas crianças mandando fotos mostrando que está rezando o santo texto começa de pequeno eu recebi um e-mail até mostrei para Alberto recebi esse e-mail ontem foi ontem meu Deus antes de ontem de uma mãe o e-mail está assim Lígia Lucas leitor mirim aí ela falou assim Padre Bruno a paz de Cristo o amor de Maria sua bênção achei que gostaria de saber e que ficará feliz meu filho tem oito anos eu estava organizando alguns livros quando meu filho Lucas chegou perto de mim e escolheu dois livros pegou o livro os sete mergulhos de Namã e um livro para os pais participar com a missa com as suas crianças cheguei até ele e falei filho estes livros são para adultos mas ele simplesmente quis que eu queria disse que queria ler e começou pelos sete mergulhos de Namã achei que ele iria desistir de ler mas não continuou empenhado em ler já conhece o autor do livro e até quando foi escrito peço para me dizer o que entendeu e do jeitinho dele vai contando e fico encantado no momento está no mergulho da obediência oito anos de idade que o senhor padre continue sendo instrumento nas mãos do oleiro e alcance todas as faixas etárias gente é de pequeno eu até trouxe fiz questão de trazer quando eu escrevi esse primeiro livro nem imaginava imagina uma criancinha de oito anos de idade está aqui uma criancinha de oito anos de idade lendo os sete mergulhos de namã e que bonito ela está perseverando com certeza isso já é oração na vida dessa criança que vai disciplinando ela para tantas outras coisas eu aqui meus irmãos não estou falando de um livro de uma leitura eu estou falando que nós precisamos cultivar desde pequeno ao ritmo da vida a nossa oração do acordar ao dormir agradecer quer ver uma oração tão fecunda que nos tempos atuais não se acontecem quase mais na hora da refeição esses dias um filho espiritual falou assim pai como é que eu faço eu namoro mas eu sinto que eu precisava levar mais como é que eu faço na hora da refeição para fazer uma oração porque geralmente a gente já vai eu disse na hora que for para a refeição você fala gente só um minuto vamos agradecer a Deus por essa refeição que é fruto da tua divina providência abençoa Jesus a nossa vida obrigado pai filho o Espírito Santo também pronto agradecer as nossas refeições é oração são coisas simples e a gente fica às vezes no espetacular na coisa grandiosa amado se eu trago a minha vida ao ritmo a oração diária contínua constante perseverante preguei uma vez e falo novamente não adianta querer para cima de mim chegar olha padre a partir de agora eu como combatente tomei a decisão olha a partir de hoje vai ser uma missa de manhã e uma missa tarde vai ser dez não vou rezar mais do que padre Pio rezava o terço vou fazer cinquenta horas direta de adoração a cada mês o Senhor me abençoa eu falo não eu jogo um balde água gelada não adianta porque isso se chama empolgação empolgação passa um dos mergulhos dos sete mergulhos é o mergulho do entusiasmo padre Jonas deve estar ainda pregando deve estar participando está pregando comigo né padre eu falo muito isso que aprendi com o Senhor em uma pregação quando o Senhor falou sobre o entusiasmo e a empolgação a empolgação passa mas o entusiasmo é de dentro para fora em dentro até os deus asma sopro o sopro de Deus de dentro para fora a oração ao ritmo da vida entusiasmada e aqui não é por conta da renovação carismática que nós somos ainda essa semana conversando com o padre Roger Luiz resolvendo algumas coisas da nossa vida aí falávamos é é o nosso jeito carismático sim temos um jeito mas quando eu falo do entusiasmo não é por conta da renovação carismática mas é do entusiasmo de dentro para fora que me impulsiona hoje eu fiz uma adoração 25 20 minutos tão simples mas tão tão boa tão tranquila tão em Deus sem música sem cantos sem instrumentos quando tem glória a Deus quando podemos glória a Deus mas fazer a vida uma oração amados presta bem atenção ao decorrer deste tempo deste acampamento combatentes na oração que nós tivemos a graça porque presta bem atenção é preciso entendermos toda a direção de Deus este acampamento não foi vontade humana foi vontade de nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria nós iniciamos com o sagrado coração de Jesus vivemos o dia de ontem o imaculado coração de Maria terminamos hoje domingo dia do Senhor um dia especial para a igreja porque todo domingo vivemos a grandiosidade da celebração dominical fomos sendo conduzidos fomos sendo conduzidos a entender que o combatente na oração só precisa fidelidade e perseverança para enfrentar o bom combate eu falei ontem e repito hoje nós não estamos nos fins dos tempos ainda eu posso estar muito errado e se eu tiver pelo amor de Deus Padre Jonas pode ligar e dizer meu filho não fale mais isso eu vou ficar calado mas o sentimento que eu tenho é que nós não estamos ainda nos fins dos tempos nós estamos sendo preparados nós estamos sendo preparados é preciso despertar meus irmãos nós estamos sendo convocados há uma grande convocação nós estamos sendo sacolejados para voltarmos a uma vida de oração tanto é que eu escrevi nessa pregação falando inclusive os meus irmãos que estão aí na TV já podem nem precisam me perguntar o nome da pregação como retomar uma vida de oração como voltar para ter uma vida de oração sim retomar a uma vida a uma vida a não momentos de oração porque momentos de oração são maravilhosos mas passam é preciso fazer a nossa vida uma oração por isso eu tenho que entender e trazer dentro do meu coração essa certeza a importância criar a consciência da importância da vida de oração uma vez que eu tomei a consciência eu tomo a decisão de ter uma vida de oração e uma vez que eu tomei a decisão eu dou o tempo devido eu não vou dar o resto eu vou dar o tempo devido a Deus o acampamento vai acabar com a santa missa são 14 horas 16 minutos nós temos aí pouco mais de 10 minutos para encerrar essa pregação a santa missa vai ser às 15 horas e o que eu quero deixar nesses 10 minutos finais para você é que é preciso colocarmos o entendimento que a oração ela é uma necessidade vital assim como eu tomo água assim como eu tenho as minhas refeições assim como eu me disciplino com os remédios um exemplo o padre Bruno não toma remédio de pressão desde os 15 anos de idade 15, 16 anos eu sou hipertenso foi a herança familiar que eu trago eu tenho uma disciplina e preciso e aí por muitas vezes eu fui infiel e o que acontece a pressão sobe então assim como eu tenho que tomar o meu remédio e eu tomo todos os dias graças a Deus nos últimos tempos tenho sido obediente assim como eu preciso tomar os meus remédios assim como eu preciso beber a água assim como eu faço a refeição eu preciso fazer a oração que é vital na minha vida e aí eu tendo uma vida de oração vai ter momentos sim de dificuldades quero dizer que uma vida de oração não é não ter problemas não ter tribulações não ter angústias uma vida de oração não quer dizer que você não vai ter lágrimas choros incertezas medos não uma vida de oração apenas vai te ajudar a entender que os sofrimentos presentes não se compara a glória eterna por isso é uma necessidade vital para combater o bom combate e não olhar para trás para não desistir para perseverar e continuar que o nosso Deus agirá eu quero terminar nós vamos cantar a canção no final rezando com ela nos cinco minutos que faltam mas eu quero dizer isso para você fazendo a sua vida de oração pense em coisas simples que você pode fazer primeiramente a oração maior a santa missa a oração pessoal com estudo da palavra sendo o homem da palavra de Deus o santo texto a adoração são coisas que você já pode dar o início e assim você vai sendo lapidado transformado renovado revigorado a combater e não olhar para trás a enfrentar o que for preciso a ter a humildade necessária na hora de parar parar na hora de caminhar caminhar e ter a certeza que sendo vital em nossa vida ela transformará todas as coisas e aí a esperança se renova a promessa de Deus vai se cumprir a alegria do Senhor vai acontecer em nosso meio e se não for agora com olhar de esperança nós renovamos a nossa fé e sabemos que lá no céu seremos recompensados porque a nossa vida não foi feita para este mundo nós estamos mas nós não somos eu disse que essa quarentena me deu um grande presente nesses 90 dias vivendo todo esse contexto dessa pandemia eu pude pela minha vida de oração simples falha com erros mas tentando acertar entender aquilo que eu sou e aquilo onde eu estou e fui querendo ficar com o essencial que me basta a vida de oração nos leva a viver o essencial fica de pé agora você que está em casa e nós vamos cantar essa canção do início há uma promessa que quer se cumprir canta assim Adair há uma promessa que quer se cumprir se cumprir em meio a nós é o próprio Senhor quem diz canta isso é o próprio Senhor quem diz pedi e receberei e receberei há uma promessa que quer se cumprir há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós é o próprio Senhor quem diz é o próprio Senhor quem diz pedi e receberei pedi e receberei nem o mal nem o mal irá resistir os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres milagres nesse rega seus braços pela força da oração se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de Deus se eu orar se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de Deus se eu orar se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão e aprenda isso nem o mal nem o mal irá resistir pela força da oração os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres milagres mais uma vez vençoado pela força da oração creia nisso nem o mal nem o mal irá resistir os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres canta a canção nova neste lugar pela força da oração pela perseverança canta a igreja se eu orar se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de Deus se eu orar se eu clamar se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder se eu orar se eu orar Não resistirão Preste bem atenção Primeiro passo é criar a consciência Que eu preciso Depois nós temos que Ser disciplinados E uma vez Com a consciência e disciplinados Tomarmos a decisão Vivendo essa certeza E fazendo a nossa vida Uma oração Eu tenho certeza no que cantamos Nenhum mal irá resistir Os mares irão se abrir Pela força da oração Quando a boca de Deus declarar Milagres Nesse lugar Na sua casa Na canção nova Se eu orar Se eu clamar As morais Não resistirão Ao poder de meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder de meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Pra terminar Se eu orar Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder de meu Deus E é muito simples É muito simples Se eu orar Se eu clamar Se eu fazer a minha vida É uma oração E se cair Levantar O que eu não posso É perder o foco E ter a certeza Que a oração Na vida de um combatente Ela é vital E se eu e você Buscamos ser Combatentes Nós temos que ser Homens De oração Obrigado Jesus Obrigado Obrigado meu Senhor Obrigado meu Deus Por cada decisão Tomada nesse momento Obrigado 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 Obrigado